Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mademoiselle et monsieur, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um VOOTAG. Este é o voo? 0, 0, 0. 5, 8, 0. 5, 8, 0. Capetown, Luanda. Capetown, Luanda. Hoje eu vou ser a assistente de bordo, a chefe de cabine, mas também a comandante. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo da AeronavTAG. Nós vamos voar para Luanda, caminho para Luanda, ladies and gentlemen, you are going to get to Luanda, so come with us. Vem connosco, vem connosco. Nós lançamos dois Challenge Tags. O primeiro de todos foi pedir para vocês começarem aqui o podcast. Vocês é que eram os assistentes de bordo, por acaso tivemos só mulheres, né? Devíamos ter tido também um homem e eram os chefes de cabine, então abriram aqui o Podcast Tag. Já tiveram a aparecer e já sabem que é uma delícia fazer parte também do podcast. O segundo Challenge Tag foi ainda mais divertido. Vocês tiveram a oportunidade de escrever a magia de uma viagem. E o comentário mais curtido, porque era um post que eu fiz no Instagram, comentário com mais curtidas, com mais likes, ganhava a possibilidade de vir visitar o podcast e de estar aqui nesta cadeira. Onde está sentado... Félix Cambuta! Muito obrigado, muito obrigado. Bem-vindo, Félix Cambuta. Tu és vencedor deste Challenge Tag, deste desafio para o Instagram, né? Fiz uma campanha, literalmente, para vencer. Fiz uma campanha? Como é que funcionou? Como é que funciona? Conta. Literalmente, todos os dias a story, todos os dias a convidar as pessoas para curtir o comentário e até contar histórias para que eu vencesse a vitória de um grupo grande. Eu vi um vídeo que tu fizeste, tu mandaste um vídeo com as reações, não, com as reações da família, as reações dele. Quando ganharam, eles as trazem, as trazem, as trazem, as trazem. E depois, no fim, a homenagear as pessoas que ajudaram a ganhar. Ah, sim, sim, sim. Isto é uma coisa séria, a produção. Muito, muito. Envolvou a família toda. Envolviu todos. E as pessoas também que ajudaram-me a vencer. Não foi possível colocar todo mundo aí, porque o vídeo aí, acho, é muito extenso e tal. Mas, consegui colocar as pessoas mais importantes. Não. Acho que foi possível colocar. Hum, cuidado. Sim, sim, sim. Estão todos a ver-te neste momento. Mais importantes como? E eu? Lembro desse detalhe. Não, olha, vais ter hoje acesso a esse cockpit também. É como se tivesse aqui a voar connosco como copiloto. Ele pode ser o copiloto hoje. E, ao mesmo tempo, vais ter acesso à primeira classe, tag. E vais sentir como é que está numa aeronave em primeira classe. É outra conversa, Félix Cambuta. Ah, outro negócio. Claramente. Não vamos estar sozinhos. O Adilson da Tag também está aqui conosco. Ele também merece um palco. Olá, sejam bem-vindos a todos. Estamos aqui felizes em ter aqui o nosso Félix Cambuta. Que não é assim tão cambuta, quando parece. Que não é tão cambuta, mas que vai estar aqui como capitão ou, pronto. Copiloto. 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 Já alguma vez pilotaste um avião, Félix Cambuta? Só se for a jogar. Fora disso. Nos sonhos? Ah, nos games, né? Nos jogos. Olha, o Félix Cambuta é social media. Portanto, ele está mais ou menos no environment que ele gosta. É criativo. Diz que é proativo também. Organizado e comprometido com a qualidade do seu trabalho, como social media. Tem um portfólio diversificado, que inclui trabalhos por uma escola de finanças pessoais e negócios. Entende de tutu, larjan, dinheiro, massa, ferro ou pau. Também trabalhou para a rádio, uma associação de saúde mental, uma agência de marketing digital e diversas outras empresas. Ele também é consultor de marketing de conteúdo. Que conteúdos é que nós devíamos ter aqui para promover o podcast, Félix Cambuta? A TAG até agora está fazendo um trabalho estrondoso. É de tirar o chapéu e... Tem melhorado? Tem melhorado este trabalho? Tem sido mais agressivo? Não sentes que há uma mudança? Há uma mudança muito considerável. Gosto do facto da TAG incluir a equipa e mostrar que a TAG não é apenas uma instituição, mas são pessoas que estão aí disponíveis para servir. Principalmente, cheguei a conhecer uma... Já esqueci agora, sei lá o quê. Assistente de bolso? Isso. Ah, função. Quem é? Lembras-te o nome, não? Não sei o nome, mas ela tem aparecido nos stories, no feed da TAG e é muito interessante isso. Sem falar do próprio podcast. E do senhor Adelson que eu estava ansioso para conhecer. Ah, yeah! Espera aí, então tu vês todos os podcasts, és fã, tu sabias que já assististe vários? Já, já assisti muitos mesmo. Quantos, mais ou menos? Ah, vou ser honesto, assisti todos menos... não, quase todos, menos dois. Menos dois? Menos dois. Só te faltaram dois? Só dois, só dois. Não sei se vocês conseguem bater isso, conseguem? Quem aí é que já viu todos os sabias que? Quem já viu todos? Está só espera que lancemos mais, não é? Conhece o site TAG também, o www.tag.com? Conheço. Gostas? Conheço, conheço. Entraste, o que é que sentiste no site? Senti que as informações estão organizadas, há uma facilidade de leitura, porque quando eu preparava as perguntas e quando preparava as minhas perguntas e as perguntas das pessoas que me seguem, eu fui lá ver no site da TAG e percebi que há muitas questões que as pessoas fazem no podcast e até fizeram para mim que já estão disponíveis. Já estão no site. Já, já estão. Só que as pessoas é que não sabem, né? O preço, por exemplo, os lugares onde a TAG pode... os lugares onde a TAG vai, está tudo lá. Uau! Posso saber, posso fazer uma pergunta do tipo, o que é que mais gostou de ouvir nos episódios do podcast, né? Tipo, uma pergunta, uma curiosidade que tinhas... Agora é o contrário, é a TAG a perguntar. Uma das coisas que eu mais gostei no podcast da TAG foi quando falaram sobre as experiências de viajar aqui, nos voos domésticos. Nos voos domésticos, para dentro da Angola. Não são bons termos técnicos, mas vou tentar aqui me adaptar para a senhora de poder ajudar. Os voos domésticos, gostei muito disso, do feedback de alguns cantores. Do Omix, que foi o... esse foi o último que eu... Omix DJ! Do DJ Omix. Hip-Hop, bem representado. Gostei também do Clayton M. Ah, foi muito difícil. Essa introdução foi o máximo. Muito bom. Então, estiveste atento, né? Os temas, com convidados muito especiais dos quais agora tu fazes parte, Félix Raimut. Como é que te sentes? Como é que foi essa experiência de entrar aqui pela porta do estúdio? Como é que foste recebido? Gostaste da maquilhagem? Make-up? Gostaste da experiência? Primeira vez e já me sinto bonito. Foste inaugurado? Muito! Pronto, foi inaugurado. E a experiência foi incrível. Foi mesmo muito boa. A pessoa que me maquilhou disse que agora a minha pele está mais radiante. Mais cedosa. As pessoas aí, comentem, por favor. Pergunta-se, confirma. Confirma. Confirma isso. Se bem que não viram antes, né? Mas... Ah, é verdade. Tinhas que publicar antes e depois. Tens uma foto antes, né? Se calhar não tiraste uma foto a caminho para aqui. Infelizmente. Mas quem conhece vai logo dar conta da... Sim, sim, sim. Houve, pode ser qualquer dia antes. O tratamento foi muito bom. Principalmente por parte da gente, da produtora do podcast, aquela nossa. A Rosana. Deu-te um abraço? A Rosana. Deu-te um abraço, Rosana? Garantiu o abraço. O abraço começou no telefone. Garantiu o abraço. Rosana, está sendo um abraço. Garantiu o abraço. De todos. O que é dizer? A Elisa podia ter o abraço do Newton. E o Félix não pode ter o abraço da Rosana. Não, também tive. Ela garantiu. Também tive este. Ela garantiu o abraço. Está garantido. Sim, sim. Também tive do Newton. Agora imagina esse tratamento num lounge. Imagina tudo isso que aconteceu aqui, mas num lounge. Isso aqui é o pequeno que pode acontecer. É o mínimo. A experiência de viajar e passar por um lounge e ficar as horas à espera, algumas horas à espera, do voo no lounge, é incrível. Espetacular. Toda a gente devia poder fazer isso. Por falar nisso, só os passageiros que compram bilhetes em executiva ou primeira classe é que tem acesso ao lounge ou eu posso ser um passageiro econômico e alguma taxa que se paga que eu possa aceder ao lounge? Claramente. O lounge é uma sala VIP. Ela é desenhada ou é criada para oferecer um conforto ao passageiro. O que é nessa sala? Para quem nunca esteve no lounge. Já estiveste no lounge? Falei que você quer botar. Não, não, não. É alguma sala VIP já? Em algum sítio? Em alguma coisa? Já. Já. Sei que há exclusividade e tratamentos especiais comparado aos demais. Massagem? Ah, não. Não propriamente. Sim, mas há... Aromoterapia? Mas há realmente essa exclusividade. Há um tratamento diferenciado. Tens um conforto de estar aí no banco, silêncio, tens... Há recebido por uma recepcionista, um recepcionista, acompanham... Há uma sala VIP dentro da sala VIP, não é? Há uma sala VIP dentro da sala VIP, não é? Há uma sala VIP dentro do nosso aeroporto internacional. Há um VIP-íssimo. Há uma sala VIP dentro de uma sala VIP, uma sala mais reservada. Portanto, tens aí... Cadeiras reclináveis. E não são reclináveis como as do avião? São mais reclináveis ainda? Sério? Exatamente. Você já pergunta se são como as do avião? Não, as cadeiras dos aviões têm um padrão, né? Obedecem a um critério. E as da primeira e da executiva, naturalmente, são mais confortáveis. Pode ser algo mais ou menos similar ao que encontram no lounge. No lounge também tens a oportunidade de ter uma refeição, né? Uma refeição leve. Um buffet. Um buffet. Adequada para que vai... Self-service. Há tudo. Há frutas, comidas quentes, chupinhos. Tinha diversos tipos de pão, sumos, chás, cafés, refrigerantes, tudo isso. E tens a oportunidade de ser... Wi-Fi. Wi-Fi. Free. E quando estiveram a fazer o embarque, pronto, do voo, serem os últimos a embarcar. Portanto, não tens que ficar muito tempo à espera da aeronave. Esperas confortavelmente que todos os outros passageiros entrem? Todos entrem e vão ser... Vem alguém da TAIC, convidados a fazer o embarque. Tens também um tratamento diferenciado no handling, que é o carro que apoia... No quê? Handling? Handling. Ah, handling. Handling. Handling é todo o trabalho que é feito em terra. Tipo, o transfer da sala do lounge até o aeronave. O carrinho que leva também é diferente, não é? O carro também é um carro com conforto. Mais sofisticado. Mais sofisticado, conforto e tudo. Então é um tratamento como se a pessoa estivesse num hotel mesmo. É tipo um hotel. Sim, podemos assim classificar. Parecido. É parecido. É parecido. Parecido. Dependendo do hotel, sim, parecido. E quando desembarcar, tens a facilidade de ter a tua barra, a bagagem, serem as primeiras a sair desembarcada. Quer dizer, leva menos tempo no aeroporto. O último a entrar no avião e dos primeiros a sair e a receber a bagagem também. A receber a bagagem. Vipíssimo. Estás a imaginar o conteúdo? Estou, estou. Não, estou a imaginar lá dentro. Qual o conteúdo? Eu no lounge. Esse é o conteúdo. Sim, já com estilo, não é? Pronto, assim que compras o bilhete, quer seja em primeira classe ou executiva, tem direito o acesso imediato. Alguém quer comer, sabe que agora está a dar umas sandys e tal, pode ir no lounge. Será que temos lounge para os voos domésticos? Eu nunca vi um lounge para os voos domésticos. Não, os voos domésticos. São os voos de curta duração, não é? Exatamente. Não temos lounge disponível? Não, não há. Não há aeroporto. E se a pessoa quiser, não pode ir? Não, o lounge que temos está no aeroporto internacional. Há umas salas privadas. Há umas salas. Pronto, há umas salas de acesso privado, mas não consideramos exatamente como lounge. Não consideram lounge. Eu lembro-me que sim, que há umas salas privadas em determinados aeroportos também. O voo doméstico é uma, duas horas de voo, é algo mais rápido. É mais tranquilo, não é? Então não há previsões de termos lounge nesses voos domésticos? Bom. Não há previsões para esse investimento, não é? Ainda não. Especificamente. Não se sente a necessidade, se calhar, também, não é? Necessidade não diria que não se sente. Acreditamos que existem passageiros de vários segmentos. Exatamente, passageiros da executiva, que acredito fazer em questão que existisse um lounge. Mas o lounge é um espaço reservado dentro do aeroporto e atualmente não acredito fazer parte. Porque nós também temos que contar com os lounges que estão em outros pontos do mundo, não é? A TAG tem lounges. O lounge é aqui, no aeroporto 4 de fevereiro, mas também tem lounges, por exemplo, em São Paulo, em Madrid, tem em outras partes do mundo também? Pronto, aqui no aeroporto, não que seja exatamente um lounge da TAG, mas juntamente com nossos parceiros, quem tem um bilhete de primeira executiva, pode sim ter acesso ao lounge no país de destino, portanto, em Portugal, no Brasil. Em Portugal o lounge não é da TAG, então? Não é da TAG, mas tem acesso ao lounge. É como se fosse um co-chair dos lounges. É como se fosse um co-chair dos lounges. Isso funciona tipo um acordo bilateral entre as duas companhias, em que também permitimos que no nosso lounge entrem passageiros de primeira business de outras companhias aí. Nice. Perguntas, Félix Cambuta? Eu sei que tu trouxeste muitas. São só doze, são só doze. São só doze. Estou falando nisso, tu no teu comentário, que recebeu mais likes no Instagram, tu falaste da magia de uma viagem, mas na perspectiva de alguém que gostava de fazer isso pela primeira vez. Exato. Quer dizer que um dos teus sonhos é viajar também? Sim, sim, sim. Para por aqui, por Angola, uma viagem internacional, qual seria o teu primeiro destino? Se pudesse escolher, aproveita que está aqui o Edilson da Tag, se pudesse escolher para onde ir, para onde é que seria a primeira viagem? Algumas pessoas aqui, se calhar que estão assistindo vão achar estranho, mas se eu pudesse escolher para viajar, começaria mesmo por Angola. Para já, eu sou muito apaixonado pelo nosso país e sou daqueles angolanos que acreditam que Angola um dia vai se tornar uma grande potência. Com certeza absoluta, assim nem mais. Eu acho que algumas pessoas, quando o Mel vem a falar disso, acham que está a ser um pouquinho político, essa coisa toda. Mas nada a ver, eu acredito muito nos angolanos e no nosso país, começaria a viajar por Benguela. Agora temos 11 frequências para Catumbella. 11? 11 frequências semanais para Catumbella. Uau, muitos voos pelas, pode ir num desses. Sim, eu acho que é um dos destinos mais procurados, um dos mais procurados, atualmente, para fazer turismo. Próximo destino, depois de Benguela. Huila. Huila, por causa do, já sabem. Do quê? Das cascatas? As cascatas, Serra da Leba, Tundavala. É, essa fenda do Tundavala. Lugais lindíssimos para conhecer, na Huila. Huila, Lubango é só, para mim, a melhor cidade da Angola, neste momento. A melhor. Com as melhores opções de turismo, mais organizada, bom serviço, bom alojamento. Comida, meu Deus do céu. E limpa, uma cidade limpa. Limpíssima. Muito limpa. Pô, recolhedor. Clima maravilhoso. Come-se bem no Lubango, come-se bem. Está, 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 meu Deus do céu. Ui, água na boca, água na boca. Próximo destino, agora um destino internacional. Ah, eu acho que, eu não sei. Os olhos dele lá brilharam. Nem pensaste nisso, né? Não. Nem internacional. Ainda nem pensei. Mas eu fico muito nos países mais ao norte da Europa. Os nórdicos. Sim, sim. Lá mais para o norte. Noruega. As certões. Suécia. Parece que está lá na minha mente. A Austrália também. A Noruega mesmo. A Austrália eu adorava. Sim, eu também. Eu tenho curiosidade. Tenho curiosidade. Espero voltar. E também. O Adilson viaja para países exóticos. Até a Suíça. Para onde é que foste da última vez? Adilson. Irlanda. Não, Irlanda. Irlanda. Ele viaja para destinos assim, bem diferentes dos destinos comuns dos angolanos. Eu acho isso tão interessante. Acho interessante viajares nessa perspectiva também. Mudares radicalmente a perspectiva cultural. Portugal é ainda mais interessante do que ir sempre para o mesmo sítio. Porque às vezes temos angolanos a viajar. Vão sempre para Lisboa. Sempre para Portugal. Portugal. Para Lisboa especificamente. Vão sempre para Cape Town, Johannesburg. Mas vão um pouco para os outros países. Eu acho que há países que acabam por desafiar-nos a nós próprios como pessoas. Encarar outra cultura completamente diferente. A forma como nós nos integramos, nos socializamos com os outros. E eu acho que essa é uma das partes boas que eu amo na aviação. É verdade. É poder trazer essa possibilidade de integração social e conhecer outras culturas. Tipo, Benjim, China. Japão. Austrália. Cuba. Cuba. É simplesmente fantástico. Finlândia. O Danilo Castro esteve aqui no podcast também. Falou sobre a espécie dele na Finlândia. Que é um país que hoje em dia é muito citado. Toda a gente quer ir à Finlândia. Porque culturalmente é conhecido como um país muito organizado. Muito desenvolvido. Até no mindset. E eu acho que viajar também tem isso. Viajar aumenta a tua possibilidade. A tua perspectiva intelectual. Muito. Tu passas a perceber que a vida não é só Angola. Que a realidade não é só essa que existe. E até a forma de olhar para Angola muda. E paciência. Tens que lidar com pessoas que têm uma cultura. E tratam das coisas de forma diferente da nossa. Exatamente. Então, aprender isso acaba por nos tornar uma pessoa melhor. Exato. Exato. E sempre que eu viajo há um livro que eu recomendo. The Culture Map. Não sei. Pronto. The Culture? Sim. O Mapa Cultural. Ele traz uma abordagem sobre como é que as pessoas no mundo se comunicam. Pronto. Uau. As diferenças. As diferenças. As pessoas da Ásia, da América, da África. Então, isso ajuda a desbloquear, a compreender o outro lado e pronto, aumentam a empatia. Há uma frase que diz que viajar é a única coisa que tu gasta dinheiro e faz-te ficar rico. A única. Não existe outra. As curiosidades sobre a TAG que tu trouxeste são 12. Sim. A primeira pergunta que eu tive é, será que em dezembro ou novembro a TAG vai começar a operar no Porto? Porto? Quer dizer, para Porto? Porto! Esta aqui vem dos seguidores, não é? Ah, vem dos seguidores. É uma pergunta muito, muito, muito questionada, principalmente para as pessoas que são do Norte de Portugal. Tradicionalmente... Querem voos diretos, não é? Querem voos diretos. Já tivemos, não já? Já tivemos e temos. Já tivemos o Anda Porto. Ainda temos. E temos. Quem quiser agora pode comprar. O voo de Porto, aí ela está. Já está disponível. Já está disponível em dezembro e em janeiro, princípio de janeiro. É um voo de véspera de fim de ano e ano novo, particularmente por causa de existir uma comunidade muito grande em Angola de portugueses que são naturais do Norte de Portugal, do Porto. E esse voo já lá está. E as suas perguntas, porque é um voo tradicional da TAG, todos os finais de ano. Anteriormente tínhamos voos diretos, três vezes a semana. Depois, pronto, suspendeu-se a operação. E passou a ser voos no final do ano e princípio do ano. Vai ser bem interessante essa pergunta. Acho que vem efetivamente da... Então as pessoas sentem falta. Isso significa que as pessoas sentem falta dessa rota, não é? Luanda-Porto. Mas lá temos quatro voos. Acho que a partir do dia 16 a 20 de dezembro já conseguimos. Então já podem entrar no site. Já podem entrar no site e comprar o voo. Comprar o voo, fazer a reserva no www.tag.com. Próxima, Félix Cambuta. Como para saber se os preços baixaram ou subiram dos bilhetes? Os preços, o pricing. Como é que as pessoas ficam a saber dos preços? Já falamos sobre isso também aqui várias vezes. A questão do preço é muito dinâmico. Imagina, se quiser apanhar um transporte. Agora temos vários aplicativos de mobilidade. Como é que nós sabemos que os preços estão baixos ou estão altos? É um desafio. É quase que difícil conseguir saber. O mesmo acontece com a TAG. Os preços são dinâmicos. Eles variam em função da procura, em função do dia da operação, em função também até do horário e influenciar no preço do bilhete. E adicionalmente nós lançamos com alguma frequência algumas promoções. Não conseguimos agora dizer... Olha, se agora tu entras, por exemplo, no site... No dia 5 ou 6 vai ter promoção, mas se entras no site, a melhor forma de conseguir ver se há bilhetes baratos em função de ter uma flexibilidade de data e do horário de partida para aqueles voos em que temos vários voos ao dia. Então, conseguimos... Olha, estou a ver aqui... Não, não conseguimos dizer... Tens que saber o dia exato ou a hora ou o momento exato para encontrar o bilhete barato. No site, por exemplo, tu podes encontrar facilmente, Félix... Os preços. Os preços, pronto. Os preços que estão aqui em destaque. Tens alguns. Depois pões aqui as datas também. Uma forma de saber. Pões aqui a data da viagem, porque os preços dependem sempre da data, da proximidade da data também. Pões aqui a data que tu queres ir, a data que tu queres voltar e encontras o preço. E depois tem várias regras tarifárias. Se olhais no website, ou mesmo no call center, tem aqueles preços que são... Aqueles bilhetes que são mais flexíveis. Naturalmente, o preço é um pouco mais alto em relação aos outros. A flexibilidade vem na possibilidade de você conseguir fazer a alteração do teu bilhete sem pagar o custo adicional, a possibilidade de você conseguir alterar o voo, a data. Aí tem aqueles mais restritivos, que a alteração envolve um custo adicional. E esses são mais baratos. Próxima, Félix Cambuta. Já responderam duas. Só duas? Ainda faltam dez? Não, na verdade, três. Já foram três nas duas? Boa. Mais uma. Next. O que posso fazer para começar a trabalhar na TAG? Tu queres trabalhar na TAG, Félix Cambuta? Eu quero. Mas essa foi também uma pergunta muito curiosa. Muita gente quer trabalhar na TAG, né? Também já falamos sobre isso aqui num podcast. É fixe vocês assistirem aos passados, porque assim vocês ficam sabendo mais coisas. Eu sabia que, exatamente por esse motivo, sabia que para trabalhar na TAG existe uma forma de comunicar. Vamos passar aqui em rodapé o endereço de e-mail para o qual vocês podem mandar a vossa intenção de candidatura com o currículo e com a vontade que vocês têm, não é, Adilson? Exatamente. Eu fico, particularmente como jovem, igual ao Félix naturalmente, eu acho, sinto-me, pronto, feliz e saber que há muita gente que quer trabalhar na TAG. Muita gente. E o que eu gostava de saber é o que é que o Félix acha que, pronto, o que é que te motiva agora a querer fazer parte da família TAG? E o que é que tu trazias da agregação de valor para a TAG? Se eu tivesse que trabalhar na TAG, trabalharia como gestor de comunidades para estar a responder aos comentários, essas coisas. Social media, marketing. Sim, sim, pronto, porque a minha área ia ficar mais acomodada para responder aos comentários, às mensagens, até porque eu percebi que há muita gente, eu até vi na página da TAG que tem pessoas que fazem o mesmo comentário em posts diferentes. Continua a fazer perguntas, quer dizer que não se sentem respondidos, não é? Eles estão aí a insistir, então eu ia trabalhar mais nessa perspectiva. Motiva-me a trabalhar na TAG agora por causa dessa nova roupagem, mais digital, mais jovem, mais interativa. Eu gosto dessa dinâmica. O que é que tu agregavas de valor? Qual seria o teu valor acrescentado? O que é que tu levavas para a TAG? Tu sentes que falta? Acho que o que falta na TAG é a rapidez-me a responder as coisas. Nas redes sociais. Responder as perguntas. Sim, porque é ficar mais acomodado nisso, e isso é o que eu tenho de valor agora, a não ser que fosse apresentado outras necessidades dentro da TAG que eu poderia dar resposta. Eu acho interessante identificar uma área em que gostaria de agregar valor, e naturalmente, como acabou de referenciar, nós estamos numa nova roupagem, e estamos a dinamizar a questão das respostas rápidas aos nossos utilizadores, seguidores, usuários, aqueles que acompanham a TAG nas redes sociais. Mas tem sido um desafio muito grande, na mesma medida em que temos que responder, temos que dar atenção a outros desafios. desafios, mas sim, claramente, é uma das coisas que está mapeada na nossa jornada do cliente, Cássio Maggiorni. Sei disso, eu sei, é só esterostos. Sabe, já sabes tudo. Quais são os termos que tu aprendeste no podcast? Leasing. Leasing. Já sabes o que significa? Sim, basicamente é emprestar aviões com a tripulação ou não. Ok, interessante. Sim, simplificando. Cold share. Cold share, a mais famosa, se calhar, deste... Todos quase em todos os podcast. Cold share também, já sabes o que é, mais ou menos, percebeste? Sim, 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 que é o processo de escala. Vou fazer voos, vou fazer a compra do bilhete aqui em Angola, mas poder chegar até em outras localidades sem fazer a escala. Se é ir no aeroporto, depois pagar o outro bilhete. Pagar o outro, ok. Leasing, cold share, mais. Agora ele disse um outro, que tu dizeste sei. Qual? É o Customer Journey. Ah, essa aqui eu sei mesmo. O que é que significa? Aqui é mais fácil. Experiência do cliente, jornada do cliente. Boa, boa. Aqui é um processo que a TAC está a fazer para dar respostas às principais necessidades, às perguntas mais frequentes, desde melhorar o atendimento com as pessoas no call center, na bilheteria, nem sei se é assim que se diz, nas lojas, em todo lugar para uniformizar o atendimento até às pessoas que estão lá acima. E o ganho é o Félix Camputa. Interessante, interessante. Ganhaste outra vez, ganhaste outra vez. Falar nisso, olha, os teus prêmios estão aqui garantidos também com a finança ou o abraço da Rosana. Para uniformizar, é mesmo isso. Sim, sim, é mesmo isso. Está correto. Próxima pergunta? Vamos. Quando é que estará disponível no site da TAC a opção de escolher a moeda que se deseja comprar os bilhetes? Uau, querem pagar em euros? Querem pagar em... Sim, parece que há algumas pessoas que desejam pagar em outra moeda, mas não conseguem. Ah, sim, como por exemplo pessoas, imagina que alguém venha de Moçambique e tem meticais em vez de quanzas e queira comprar o bilhete. Pode comprar em moeda? Pode comprar. Essa pergunta mesmo é um estrangeiro que gostaria de usar a TAC como opção para viajar. Sim, o dólar está lá, como é uma das moedas mais internacionais que existe. Temos o euro também, o quanzas e está-se a trabalhar o website. Pronto, foi lançado e como deve notar como social media, há algumas funcionalidades que vão sendo agregadas ao longo do tempo. Então, esta vai ser naturalmente uma delas. Dez milhares virão, dez milhares virão. É possível saber se há lugares em um determinado voo somente pelo site? Sim, no website, se escolher uma data, quem quer viajar, a data de partida, a data de regresso, vai dar o... Se o voo estiver completamente cheio, não tens a opção de ter preço, né? Mas se tiver o preço aí, significa que há lugares disponíveis. Eu consigo entender mais ou menos o que é que é chegar. Talvez queira se referir a bilhetes baratos, é isso. Não, essa aqui é a sexta pergunta. Então, vou lá. Por que a TAC não baixa o preço dos bilhetes, faltando horas para o voo sair e preencher esses lugares, ao invés de levantar voos com as cadeiras vazias? Sim, que é como se fosse a festa, né? Quando tu tem essas festas da cidade, tu pagas um valor antecipado, mas no dia pagas na porta aqui, as pessoas querem na porta pagar menos. Pagar menos, exato. Pronto, nos nossos voos, há muitos fatores que fazem com que o avião não saia completamente cheio, né? E nem sempre significa que o voo estava vazio até a data de partida. Algumas pessoas não conseguem ter o visto, né? Têm dificuldade de visto. Outros, acontece algum imprevisto, qualquer aluno no dia da viagem e não embarcam. E sempre acontece com alguém, né? E como eles pagaram o bilhete? Nós temos que salvaguardar o bilhete até o last minute, né? Até fechar o check-in. Então, há algumas estratégias que nós aplicamos que permitem com que o maior número de pessoas embarcam. Porque nós não queremos que os voos saiam vazios, naturalmente, mas também nós não queremos ter esse dilema com o cliente que pagou e depois chega no aeroporto e o seu lugar foi já adquirido, né? Então, é muito, é muito, é uma coisa que, pronto, existe na indústria, aplica-se naturalmente, mas tem esta complexidade, né? E que nós, a maior parte dos lugares, principalmente os voos internacionais, tem a ver com vistos, questões migratórias que não têm nada a ver com ataque. E as pessoas têm, algumas de nós não temos o costume de ligar para a empresa e cancelar o voo. E aqui fica a recomendação. É mais vantajoso que quando o passageiro, por alguma razão, já sabe que não vai conseguir viajar, ligar para cancelar o bilhete, então o lugar fica disponível. Aí fica aberto para a venda. É a nossa participação também, né? Não vamos, mas deixamos que alguém vá. Não vá e tem que ligar para cancelar. E facilita quando quiser fazer a remarcação do bilhete. As próximas três perguntas vais fazer de uma forma criativa. Cada uma vais ter que fazer de uma forma diferente, Félix Camuta. Vamos lá. Ativa o teu lado criativo. Senhoras e senhores, atenção à pergunta a seguir. Esta é a sétima pergunta. Caso esteja a fazer uma escala longa, tem o direito a ficar na sala VIP? Isto em Luanda. Sala VIP ou lounge? Sala VIP mesmo? Sala VIP ou lounge, pronto, serve. Caso esteja a fazer uma escala longa. Vamos imaginar um passageiro, imagina que vem, por exemplo, do Brasil ou de Portugal e vai para Lagos. Ok. Pronto, tem uma escala longa. Vem São Paulo, Luanda, Luanda, Lagos. Exatamente. Chega aqui por volta das seis, sete horas e embarca às vinte. É uma escala longa. Tem que ficar muito tempo no aeroporto. O lounge é para quem tem milhete executivo e primeira classe. Quem está em econômica, infelizmente... Já falamos sobre isso, paga uma taxa. Ainda tem que lidar com... Tem que ficar à espera. Tem que ficar à espera no aeroporto até a hora do voo. Conhecemos que o nosso aeroporto ainda não oferece as condições, né? Que as pessoas, pronto... Mínimo conforto. Exatamente, para ficar esse tempo de espera. Esperamos que talvez no novo aeroporto exista. Certeza absoluta. Até hotéis. Até hotéis. Vai ter. E sim, é um desafio muito grande, mas que ultrapassa a nós, TAG, principalmente. Envolve outras empresas, outros desafios, outros investimentos. A gestão aeroportuária também, né? Claramente. Mas é uma prática que acontece em quase toda a parte. Eu já fiquei 18 horas, 9 horas, né? À espera. Já fiquei 6. 9 horas à espera do voo. Um aeroporto maravilhoso. Mas como era um aeroporto. Como era um aeroporto. Espetaculoso. Como era Frankfurt, tem diversão. A pessoa vai, gira, anda e pronto. Aeroportos que tens, que tens comboio. Dentro do aeroporto tens comboio. Tu vais de um lugar para o outro. Tens lounges de hotéis. Tu vais para o lounges de hotéis. Tem spa. Várias outras experiências. Por falar nisso, pergunta criativa, número 8. Ok. Essa pergunta aqui é o máximo. E eu vou fazer com muito ânimo, porque quem fez essa pergunta é alguém que, pá, pronto. Estava muito entusiasmado. Por onde anda o nosso avião com a Angola na barriga? Aquele sim era o show completo e era a verdadeira nossa bandeira. Com a Angola na barriga. Esse avião, onde que está? Estamos a falar dos airbazes. Não. Dos airbazes. Sim, existe uma aeronave. Mas ainda voa, que tem a letra Angola, né? Por baixo. Se você olha para a barriga do avião, tem a letra Angola. Mas, pronto, foi um avião que tinha essa escrita. Ainda voa, este avião? Ainda voa. Então anda por aí. Anda por aí. Anda por aí. Pelo mundo. Anda por aí pelo mundo. Nem todos têm a letra Angola na barriga, porque é um investimento. A palavra, não a letra. Obrigado. Eu conduziu mais. A palavra Angola, mas é um investimento que se faz. Pintar uma aeronave é um investimento muito grande. Mas a TAG tem também no seu Customer Journey, esta parte da uniformização, a nível das pinturas, das aeronaves. Acho que no futuro próximo... Vamos ver mais Angolas na barriga. Não Angola, mas vamos ver novidades. Novidades? Ah, não vai ser Angola. Félix. Vou pular para a décima. A última. A última. Então vou escolher aqui a melhor. A décima segunda pergunta. Sim. Gostaria de saber se ao fazer uma viagem de Angola para Estados Unidos, Portugal ou Inglaterra, por exemplo, qual é a primeira coisa a se fazer? Comprar bilhete ou tratar do visto? Uau. Bom, isto é um... Se para o visto é preciso do bilhete, não é? Sim, sim. Para o visto precisa do bilhete. Há algumas embaixadas que solicitam um brinde. Bom, este é um critério em que, imagina, há condições para adquirir visto em determinados países que são mais rígidos do que outros. Para os Estados Unidos, você pode fazer o appointment, no website, a marcação, e depois adquirir o bilhete. Portanto, há aqui um risco que a companhia não... Nós não temos nada a ver com o que vai acontecer ao longo da entrevista, por exemplo, na embaixada americana. Marca a entrevista, pronto, vai ter a entrevista e pode não ter sucesso em ter o visto. E já comprou o bilhete. Como é que se faz? Tem refund? Sim, se comprou um bilhete. Reembolso? Com essa flexibilidade do reembolso, aí terá o reembolso. Alguns bilhetes não é 100%, em função também do tempo em que vai cancelar a viagem. E, sim, eu acho que é uma task muito difícil. Pronto, podes comprar. Eu prefiro comprar o bilhete, que é mais seguro. Na fé. Compras o bilhete, na fé. Na fé. Faz a reserva do hotel para aquelas embaixadas em que exigem e vai submeter o pedido de visto. O pedido de visto, eu acho que em algumas embaixadas o bilhete, ou algumas pedem a print, por exemplo, do Brasil, é também um dos requisitos. Mas tem aqui o sinal, e é um dos motivos de que muita gente, por exemplo, em alguns voos de Portugal, saem alguns voos com algumas cadeiras vazias e as pessoas não terem conseguido o visto. É, especialmente a embaixada portuguesa. Mas tem que comprar já o bilhete. Comprou o bilhete. Especialmente a embaixada portuguesa, é um caos. E depois vai aplicar o visto. Boa. Ou uma reserva também funciona, em algumas embaixadas pedem só a reserva, não é? Sim, mas a reserva tem um prazo de validade. Então, aqui o ideal é comprar um bilhete com flexibilidade de alteração de data, o conselho. É a importância disso, comprar com antecedência. Sim, comprar com antecedência, com essa flexibilidade, e depois remeto os documentos necessários na embaixada. Para o visto. E depois aguarda. Algumas embaixadas têm os seus critérios próprios, não vamos dizer que é rígido, mas é uma forma deles controlarem a imigração no país, que é também importante. E, pronto, nós temos que estar consciente que viajar é mesmo assim. Agora, pronto, não temos... É um processo, tudo é um processo. Félix Cambuta, o que é que gostas de fazer para divertir-te? O que é que mais gostas de fazer? O que é que te deixa super feliz, super alegre? Cuidado com o que tu vais dizer, porque qualquer coisa que tu digas pode se virar contra ti. Estudinhos. Gosto de... Gosto de comer, experimentar pratos novos. Vais adorar comer no avião. Certo. Gosto também de visitar lugares, gosto muito de viagem, todo tipo de viagem. Carro, barco, moto, avião, todo tipo de viagem. Gosto também de... Olha, eu gosto muito de visitar lugares diferentes. Gosto muito. Gostas de dançar? Gosto... Porquê que estava a falar isso com medo? Não estou a perceber? Porque lembrei que disseram que tudo que aconteceu aqui... Pode se virar contra ti. Sim. Mas gostas de dançar, Félix Cambuta? Se você quiser que gostas de dançar, já sei que vão falar. Tens que dizer a verdade. Prometes dizer a verdade somente a verdade, nada mais do que a verdade, Félix Cambuta. Ou sobre a Bíblia. Gostas de dançar? Não temos a vergonha. Mas tem uma revista astral. Gosto de dançar. Qual é o género? Não tenho um género próprio. Tudo que eu consegui dançar... Um Afro House. Vai. Pronto. Qual é o move, o toque que tu mais gostas? Tens um específico? Tenho, tenho. Como tu ganhaste o Challenge Tag. E por falar nisso, lembras-te o que ganhaste, Félix Cambuta? O que foi? Quais eram os prémios? Não, comecei a bater no princípio. Tutu. Tutu. Tranquilo. Ganhei a participação no podcast. Check. Done. Um kit. Um kit de mimos da Tag. Kit de mimos da Tag. E mais? E o prêmio surpresa que me fez dormir tarde. Dormir tarde? Esse prêmio surpresa, epá, me subiu a cabeça. Disparou a minha ansiedade. O Félix não disse que já viajou com a Tag. Imaginaste várias coisas, né? O Félix não chegou a dizer que já viajou com a Tag. Ah, ele disse que nunca viajou. Nunca viajou com a Tag. Com ninguém. O prêmio surpresa fez-me fazer chantagem emocional. Fazer, persuadir. Porque o único contato que eu tinha era da Rosana. Se eu tivesse outras pessoas aí... Persuadista é produtora. Persuadista é o podcast. Ainda bem que ela não sabia. Porque se ela soubesse... Mas ela te garantiu um abraço e cumpriu. Também é um prêmio surpresa. Não que ela havia garantido. Isso aqui fez parte da cortesia do atendimento. A cortesia do atendimento ao cliente. Customer Journey. Ou podcast Journey. Que venham os mimos Tag para o Félix Cambuta. Com amor. Love. Tag. Aqui está o Félix Cambuta. Obrigado. Vou desabrir para ver o que é que tem lá dentro. Está bom? Vamos à vontade. Bom. Esses são os mimos Tag. Queres ver agora? Queres ver? Claro, claro. Não deixo nada aqui. Tens fotografias. Tens vídeos também para curtires esse momento. Para mostras às pessoas. Para fazeres o teu conteúdo. Como digital media. Não podiam... Olha. Não podiam esquecer disso. Sim, sim. É importante. Eu gosto muito de escrever mesmo. Isso é um bloco de notas. Tens uma caneta Tag também. Super fluficiente. Eu também quero uma dessa. Também quer dizer. Eu quero um kit inteiro. Não, não. Os que trazem... Eu quero um kit inteiro, senhora produtora. Uma agenda dele. Nós queremos. Participem nos challenges. Nós não podemos. Nós nem sequer podemos ganhar. Exatamente. Olha, eu vou pedir um autógrafo. Então, vou passar para todos da Tag. Vão ter que escrever. Que fixe. Vamos ter os primeiros assinarem o teu bloco de notas. Sim. E o prémio surpresa. Está na hora do prémio surpresa. Félix Cambuta. Sim, sim. Félix Cambuta. Passageiro especial Tag. Que viaja hoje em primeira classe connosco aqui no podcast. Sabias que... Não, não. Por favor. Participou do challenge. É suspenso. Participou do challenge. Sabias que... Escreveu o seu comentário. Que recebeu mais likes do que todos os outros. Descreveu a magia de uma viagem que ele gostava de fazer. E vai ter a oportunidade de ter... Acesso VIP a Tag. Ou seja, vai visitar o escritório de Tag. Vai conhecer o pessoal. Ele que está interessado em trabalhar com a Tag. E também vai ter acesso VIP ao aeroporto 4 de Fevereiro. Vai visitar a área de marketing. Vai conhecer as aeronaves. Vai conhecer a placa. Sabes que é uma placa? A placa não é... As pessoas dizem a placa, a pupu, não é? Não é nada disso. Vai conhecer a placa também. A operacionalidade toda que envolve uma viagem. E este é o teu prêmio surpresa, Félix. É um botão. Ele quer conhecer a área de marketing. Viste que ele é social media. Vai conhecer a área de marketing. Interessante. Vai conhecer o Nilton. Já conheço o Nilton. Vai conhecer melhor ainda. Todo o pessoal que está aí. Olá. Como é que te sentes? Queres descrever um bocado esta experiência? Agora o coração está a bater a mil. Temos um infarto aqui, mas... Agora está na garantia que nem é. Um infarto. Vai poder falar com o Nilton. É aqui. Vai poder falar com... Ele vai poder falar com o Nilton aquelas questões do social media. Sim. Daquelas tuas perguntas. Gestão da comunidade. Sim, sim. Pode falar diretamente com o Nilton. Já que vai te conhecer pessoalmente. Uou, uou, uou. Interessante. Vou deixar aqui gravado na memória do podcast. Sabias que é a tua experiência? Esta experiência. O que eu estou a sentir agora? Yes. Começo a ficar arrepiado. A experiência foi incrível. A experiência foi incrível. É que vocês não têm ideia. As pessoas na rua, meus amigos. Todo mundo vibrava comigo para que eu vencesse. Havia até momentos... Faltava, acho que foi no penúltimo dia. Perguntavam... Olha, já ganhamos. Vencemos. Como é que é? Eu não sou muito destes jogos. E quando fazem essa pergunta, eu penso logo em futebol. Vencemos o quê? Como é que vencemos? E eu dizia... Não sei, não sei se vencemos. Vencemos o quê? O concurso da TAG. O concurso da TAG. Uau, fichaste famoso. Muito, 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 muito. Eu fiz uma promessa a todas as pessoas que apoiaram-me que eu iria demonstrar todo esse processo da entrega dos prêmios e por aí afora. Foi algo muito desafiante e energizante também para mim. Senti que estava mesmo num desafio. E pronto, sou muito competitivo. Estava a competir literalmente. Por isso é que eu disse que eu fiz uma campanha mesmo. Que funcionou. Que funcionou. Então já agora, primeiro, obrigado a Deus e depois... Ah, não, não. A tua família. Aquele discurso. Ah, aquele discurso. Ah, aquele discurso. Aquele discurso. Não escrevi nada. Qual é a câmera? Em modo copiloto ou em modo assistente de bordo. Tu escolhes. Qual é a câmera? Aquela, vá. Eu não sei. Lógico que é. Ah, sim. Ah, tens a outra ali, vá. Estás a olhar para mim agora? Ok. Olha, vamos que essa parte dos modos... Eu não sei, não sei. Está bem, vai. Então, muito obrigado por teres acreditado em mim. Essa vitória é nossa. Aqui está escrito Love Tag. Isso faz parte de mim e de ti. Estou muito, mas muito, muito, muito feliz mesmo. Acho que já dá para ver pelo meu sorriso e pela minha felicidade que não consegue ser contido aqui. Obrigado a todos, todos, a muita gente. E não dá para citar nomes aqui, mas acredito que tu fazes parte desse prêmio. Vamos dividir. Awww. Love Tag. Awww. Bem, fiquem atentos aos próximos challenges, aos próximos desafios Tag. Vocês também podem ser vencedores, como o Félix foi, e como a Elisa, António, que estiveram aqui no podcast, a curtir as emoções connosco, como convidados. E agora, quando o Félix for ver o podcast lá no YouTube, ou no Spotify, ou na Apple, tu devias aonde? Ah, eu gosto. É para o podcast. É para o podcast. Ele vai encontrar-se. Vai estar lá tu, para sempre, gravado na memória do podcast Sabias Que. Então, até o próximo Sabias Que. Vamos aterrar essa aeronave? Vamos. Vamos embora. É um 737. É um 737. 700. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mademoiselle et monsieur, bem-vindos a Cape Town. Acabamos de aterrar nesta cidade bonita. Vão ver a vista para o mar e vão ter, de certeza, uma experiência única aqui em Cape Town. Foi um prazer voar com vocês mais uma vez e au revoir. Au revoir. Adeus. Tchau. Bye-bye. Au revoir. Bye-bye. Obrigado.